Fala galerinha do YouTube, beleza? Pessoal, ó, finalizado aqui o Logan, né, da garantia lá que a gente falou, do bloco lá que tava misturando óleo, né, na água. Aí, pessoal, ó, fiz uma limpezinha, ó, ainda tem um vestígio aqui, ó, o vestígio de óleo, tá? Mas é porque as mangueiras, o radiador, ele fica com o vestígio de óleo e vai ficar tudo no reservatório. Aí tirei o reservatório uma vez, fiz uma limpeza, tá? E aí ainda vai andar com o carro pra ver se vai continuar, mas praticamente trocamos o bloco, onde tava a trinca lá, né, ó. Certo? E qual que é a dica aqui, ó, o motor tá redondinho, não tem falha nenhuma. Só que esses cabos aqui, ó, eu achei que eles não tão bons, né, mas o carro não tá falhando, não tá nada. Só que olha aqui agora, vou mostrar pra vocês, pode ser um pedaço de fio. Eu tô fazendo assim, ó, porque qualquer mecânico na hora pode fazer o teste. Você vai aterrar aqui a chave aqui, ó, no motor, ó, e aí você vem em cima dos cabos de vela, ó, ó. Até na vela, tá, ó, vai seguindo ele aqui, ó, e sempre encostado no aterramento do motor. Aqui eu já achei o defeito, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó, não tem nada, tá vendo? Agora olha nesse aqui, ó. Tá vendo, ó, o furinho. Olha o furinho aqui ali, ó. Tá, essa partinha aqui, ó. Ó, olha lá, sem encostar em nada, ó. Ele dá um aterramentinho, mas é meio fraquinho, ó. Agora encostar aqui, ó, gera aterramento, aí ele rouba da vela, ó. Tá certo? Belezinha? Fica o videozinho pra vocês aí do teste da vela aí, tá? Teste da vela não, teste dos cabos. Aí você faz o cabo, você coloca na carcaça do motor e vem seguindo. Por isso que daí com o fio é mais fácil, tá? O fio você já acha mais rápido, alguma fuga, tá? Você vê que o cabo tá bom, só que faz de um rompimento que deu ali, ó. Aí ele faz isso aí, ele pula a paísca, tá certo? Motorzinho, ó. Ficou do jeito que a gente preveniu, né? Do jeito que a gente quis. Ficou legal, né? Ficou suave o barulhinho, ficou legal. Agora é fazer a limpezinha do óleo aí na água, tá? Não tem trocador de calor esse carro. Então, me falaram uma vez, ó, isso aqui ele passa óleo dentro, na carcaça da válvula. Só que é o óleo da gravidade que passa e cai. Se fosse o óleo da gravidade ruim ali naquela carcaça ali, ó, aí a pressão da água, ela é maior. Aí ela passaria água no óleo, tá? É uma questão meio difícil de falar assim, mas é porque o óleo na água, a pressão da bomba tá fazendo entrar na água. Porque a água em si não tem pressão maior que a bomba de óleo, tá certo? E aqui é mais quando quente que entrava esse óleo aí na água. Na junta não era, tá? Cabeçote também fizemos teste, não era. Nem no bloco. O bloco não deu trinca, mas depois achamos as trinquinhas lá com o V lá, né? Com a luz negra, achamos. Tá certo? Belezinha? Fica aí o videozinho pra vocês aí, tá? Do teste da vela aqui, do cabo de vela. Eu só sei things aí, porque eu ponho a mão aqui em cima e dei um choque na minha mão. Tá certo? Bem nesse furinho, pá! É nóis, forte abraço. Pessoal, lembrando que dia 28 de outubro, tá? Desse mês aí, ó, vai ter o mega evento aí realizado pela JNC. Tá certo? Realizado pelo JNC. Realizando esse mega evento aí, tá? A gente vai estar lá em Valdurá. A gente vai estar lá, o Careca, tá? Quem conhece ele aí, dá curso aí em Amparo, né? E, pessoal, a gente vai estar lá junto lá. Nós é peixe pequeno, perto dos caras. No Parque Tecnológico de Sorocaba, do lado da Toyota. Vindo pela Castelo Branco. Você entrou na Toyota. Você saiu no final da Itavuvu, tá certo? É a Avenida Itavuvu, em Sorocaba. Daí o número é 11.700 e pouquinho lá. Tem que ver certinho. Mas coloca no Google Mapa, você vai achar certinho, beleza? Maior evento automotivo do interior paulista. Vai ter brindes, vai ter sorteio, tá? Comprando 500 reais. Que ainda dá tempo de você comprar na JNC. 500 reais em compra, você vai estar concorrendo a uma moto zero quilômetro, beleza? Vai lá. E embaixo eu vou deixar o link pra vocês aí, pra vocês verem. Entrar e se inscrever. Tem que se inscrever no link, tá? Pra poder participar de graça. Pode vindicar de longe, que vai ter estacionamento gratuito pra vocês também aí. Beleza? Um forte abraço. Deixa aquele like lá. É nóis. Sucesso. Com Deus.